4 contra 2, caiu o Grimm, 1 barra 5, o Grimm não tá tendo um bom momento nesse terceiro mapa, é decisivo né, decisivo, 4 contra, eee, eee, epa, que isso, o cameraman ainda deu ali, botou, choca naquela, botou a camerazinha ali, pra que que o Steel tava fazendo? Que isso cara, que, o CSNA respira né, ó, ó, bimba!